Nothing more for you. 100% Rock aqui na Musiva hoje. Tem ele, a lenda do rock, aquele que fez história no Brasil, Humberto Hennig. Olha que o sobrenome é esquisito, Humberto Hennig. Daqui a pouco sobe no palco aqui da Musiva com a produção Valtinho Produçóres. Olha que hoje eu estou no rock até de manhãzinha. Hoje pode, bebê, pra você. Tá pra onde? Natália Medeiros Closet. Olha, hoje 100% Rock. Você não podia faltar essa festa maravilhosa. De maneira nenhuma. Eu sou muito fã de rock, muito fã do Humberto. Não pude deixar de prestigiar esse show. E claro, a produção do meu amor, né? Do Walter. Então é uma honra pra mim estar aqui. Ele tá de parabéns. Eu tô muito orgulhosa. Como sempre, Valtinho Produçóres arrasa. Dalila, hoje Humberto aqui na Musiva 100% Rock. Era um evento que faltava pra Cuiabá? Com certeza. Muita poesia, muita nostalgia, emoção. Cada música tocada. Desde o cover da Legião Urbana, o coração tá batendo a mil. Ai, o coração vai lá em cima e volta. Vai lá em cima e volta. E com o amor da minha vida aqui do meu lado. O amor é parceiro. Vem pra ajudar a segurar o coração. Ah, com certeza. Ele é muito mais emoção do que eu. Só segura um pouquinho mais. 100% Rock hoje. Era um evento que faltava em Cuiabá? Sim, sim. E hoje nada a desejar? Não, tá perfeito. Manda um recado pra quem não veio hoje aqui na Musiva. Perdeu. Perdeu. E tá sensacional. Sensacional. Jô de Oliveira, eu tô com ela. A doutora. Hoje não. Hoje ela tá como uma roqueira. Hoje a senhora veio curtir o Rock, um evento que faltava em Cuiabá? Sim, vim curtir essa nostalgia da minha adolescência com o Rock Nacional de primeira qualidade. Especialmente com o Berto Jessinger, que marcou muito a minha adolescência. Eu adoro esse tipo de evento e realmente podia ter mais aqui em Cuiabá. Qual que foi a música dele que lembra até hoje o seu passado? Ah, mas várias. Infinita Highway. Aí tem Piano Bar. Tem várias. Ninguém é igual a ninguém. O Papa é Pop. O Humberto Jessinger marcou a minha adolescência. Então eu tô aqui pra reviver isso. Doutora Juliana, manda um recado pro pessoal do programa Variedade. Grande abraço pra todos. E um excelente final de semana. Um evento desse em Cuiabá, faltava 100% Rock? Faltava. Inclusive nesse momento, essa banda incrível, Leijão Urbana, cover do Brasil, cantando e tocando a minha música preferida, Tempo Perdido. Mas eu vim aqui pra acompanhar toda a programação, o evento maravilhoso. Valtinho Produções tá de parabéns. E você também por esse trabalho incrível que você tá desenvolvendo. Você é um grande comunicador. Parabéns, amigo. E a casa tá lotada com o evento ali do lado, em Vazia Grande, né? É isso aí. Sucesso total. Grandes parceiros envolvidos, como por exemplo, a Centro América FM. Um evento como esse tinha tudo pra ser sucesso e está sendo. Um evento que faltava em Cuiabá. Sim, sim. Realmente tá tendo muito sertanejo, muito eletrônico, mas tá faltando a sua hora. E a casa hoje lotada, né, Leandro? Muito lotada. Na verdade, até surpresa. Parabéns pro Musiva. Tá muito legal o evento. Sempre vai estar na minha agenda a rock. Principalmente, Legião Urbana. Por mais que é cover, mas é Legião, né? Amo de paixão, de amor. Legião é minha vida. E Humberto também é nacional, é rock. 100% minha vida. Faltava muito e faz, acho que mais de 10 anos que o Humberto Guesquer não vem pra cá. Então, vim comemorar o aniversário de uma amiga e tô super feliz com o evento. A razão, a escolha. E a casa tá lotada, né? Aí tem evento do outro lado da ponte e tem evento aqui na Musiva. Tem vários eventos acontecendo e mesmo assim a casa tá cheia. Parabéns pra Musiva, parabéns pro Valtinho, a peça tá cheia. 100% rock, ele veio pra ficar na agenda do Valtinho Produções em Cuiabá? Com certeza, viu, Gazela? Olha aí. A galera amante do bom rock está aqui hoje lotando a Musiva num dia de um grande show em Cuiabá, o que mostra que a galera apaixonada pelo bom rock, tá a banda Legião, banda cover do Brasil no palco, já passou o herói de brinquedo, Cleiton 7 e daqui a pouquinho o esperado Humberto Guesquer. Quais são os projetos do Valtinho depois desse show de hoje, que a casa tá lotada daqui pra frente? Quais são os projetos? Ó, vai ter muito rock aí, tá vendo o Traje a Rigor, banda Blitz? E tem molejo também, que eu já vi um spoiler, molejo. Molejo em novembro, no dia 4 de novembro, o festival é o Trump, é o Funk, 18 de novembro e em janeiro, Ana Castela e Jazz e Jadson. Roda o recado pessoal do programa Variedade. Muito obrigado, João Gazela, Páscoa, por esse carinho. Aí ó, muito show. Mostra lá, Páscoa. Obrigado, João. Que ganho, verdade, meu, sou uma vez a vida, você se apaixonou, é o meu tempo, não, pela verdade vai em frente, minha vida, sua voz não fez o peito, sem solitar. Nothin' more for you